Bom família, tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo E hoje é um episódio especial de Boruto, galera Hoje ele conseguiu finalmente falar com o filho as primeiras palavras do filho dele, sabe? Tipo assim, a galera sempre acha, tipo assim, ah, não passa tempo na série Mas galera, cada episódio geralmente é algum tempinho, tá ligado? Porque, tipo, não é pra fazer dia após dia, tá ligado? Então, tipo assim, suponhamos que passou, tipo, sei lá, um ano já, tá ligado? Porque não aconteceu tudo, tipo, sei lá, em uma semana Não se deu pra entender, mas digamos assim que o tempo corre na série, tá ligado? E bom, a série, ela tá na sua fase final, galerinha A sua reta final, tá ligado? Do Boruto Então, meu, vamos apoiar, mano, vamos arrebentar o botão de gostei aí embaixo, beleza? Porque é muito importante mesmo, beleza? E bom, galerinha, já saiu a série hoje de Kurama, que é a nova série do canal Tem a ver com o Naruto também, tá ligado? É a Kurama, a besta de caldo, né? Meu personagem preferido da série, digamos assim, digamos a parte, tá ligado? Então, eu espero que vocês apoiem e deixem like lá também, demorou, galera? Bom, se inscrevam aqui no canal, galera, se inscrevam, porque é muito importante também Pra vocês se inscreverem, pra vocês ficarem ligados e ativarem o sininho, beleza? E quem puder mandar pra alguns amigos aí, pra ajudar na divulgação, galera Tamo juntão, beleza? Então é isso aí, meus amores, eu falei tudo que eu tinha que falar Então tamo junto, muito obrigado a todo mundo que viu até agora É nóis, beijo O dia tá amanhecendo e eu já tô na rua Por quê? Porque o tio Sasuke me mandou vir logo cedo aqui treinar Nem sei se ele treinar, mas ele me mandou vir aqui Onde eu fiz a minha pior mentira da vida Ai, meu Deus do céu, nem gosto de entrar aqui Lembro até hoje, quando eu tava aqui no meio do exame do sininho Usando aquela pulseira, aquela, sei lá, aquele mecanismo de fazer um rasenga Não consegui nem fazer um rasenga ainda Até que teve aquele ataque, um dos do Kulao Totsuki Foi a primeira vez que eu tive um contato com o Kulao Totsuki, né? Ai, mas também foi a primeira vez que eu vi os poderes do tio Sasuke e do meu pai, né? O meu pai no mal do Kurama e o tio Sasuke sussando dele Ai, mas tá, por que ele me chamou aqui logo cedo? Ai, tio Sasuke, é muito cedo E aí, Boruto, nossa, você tá acomodado, hein? Nossa, é muito cedo Eu fui dormir uma tarde, tio Sasuke, estudando Você tá muito acomodado, Boruto Não é acomodado, Totsuki, porque, mano, agora são seis e meia da manhã Você sabe que isso nem fez cócegas, né? Boruto O que? Vamos testar agora Testar o que? Sua marca Ai, falar nessa marca eu não consegui voltar ao normal, né, Totsuki Eu não consigo controlar 100% dela, não Eu não voltei ao normal até agora Ah, Boruto Tá, tudo bem, eu tenho que te explicar umas coisas Tá, o que? Primeiro eu tenho que te falar que Parabéns, você Se excedeu, sabe? Você tá, tipo, evoluindo muito rápido Mas Você está se acomodando Me acomodando? Como assim? Por isso que eu chamei pro treinamento de novo Você tá, tipo, dormindo demais Fazendo essas coisas demais Ah, tio Sasuke, eu tenho que descansar também, né? Eu também sou um ser humano É, mas o Kawaki não descansa, sabia? Lógico que ele descansa, você acha que ele é um robô? Lógico que é Não, não é lógico que não, né? Mas ele vem e destrui a vila toda noite, isso não percebe Ai, mas ele não destrói tanto Ele só quer a minha, tio Sasuke Eu sei, mas mesmo assim Cada beliscão já faz parte da dor, né? Tá, então você quer ver os poderes da nova marca, então? Quero Quero saber o que você está fazendo Como está o seu poder Tá bom, então Mas é pra usar todo o meu poder? O quanto você puder, entendeu? Vai Mas isso pode te matar, tio Sasuke Vem, Boruto, vamos Certeza que pra usar todo o meu poder? Tenho Shidori Ai, tá bom Vem, Boruto Tá, eu vou usar o modo Gurama com o Rasenha com a marca E com o terceiro Shidori Ah, tá bom Vem, tio Sasuke Quero... Shidori Shidori Tá Você sabe que isso não está me acertando, né, tio Sasuke? Você sabe que isso não está me acertando em nada, né? Vem cá, Boruto Você não consegue nem me acompanhar, tio Sasuke Olha isso Você está muito rápido Você vai se cansar assim Não estou Não estou nem usando nada do meu chakra, tio Sasuke Eu vou usar meu poder máximo de velocidade Tu quer? Ah, pode usar, então Hum, então tá Você que pediu, hein Ah, tá bom Vamos ver, então Vem Vem cá Vamos ver Tá Você está pulando muito alto, Boruto Agora eu vou usar meu poder máximo de velocidade Quero ver você me acompanhar, tio Sasuke Nossa, você está muito rápido mesmo Quero ver você me acompanhar agora Quero ver Vem cá, Boruto Você não consegue, tio Sasuke Eu já falei pra você Ai Amaterasu, Suzano Ai, meu Deus do céu Lá vem esse Suzano Ai, meu Deus do céu Vem cá, Boruto Tá bom Vem cá, Boruto Você vai só se esconder Você não vai ganhar do carro aqui assim Eu não estou me escondendo Eu só estou fazendo a minha estratégia Não foi você mesmo que falou Que eu tinha que estar alguns passos à frente Que você Que o adversário Eu estou Atrás de você Ai, ai Tio Sasuke Tio Sasuke Tio Sasuke Tá bom Tá bom Já que é assim Agora eu vou usar o meu poder em você então Pode ser? Venha Então Eu vou te dar um Rasenha forte, Sasuke Venha, venha Tem certeza disso? Lógico que eu quero Ai, tá bom Então vai Eu vou dar um Rasenha mais ou menos nele Ai, tá Vai Rasenha! Ah, você Sou só mais ou menos do seu poder ainda Tá bom Você quer um forte mesmo? Quero Ai, tá bom Vai, tio Sasuke Venha Eu acho que eu exagerei um pouquinho Tio Sasuke Você tá bem? Eu, Boruto O que? Você Você é muito bom, Boruto Eu tenho orgulho de você, entendeu? Mas você não falou que eu tava acomodado? Tio Sasuke Você acabou de falar isso Eu sei Mas eu falo isso pro seu bem, entendeu? Isso tá mal, Sasuke Machucou você? Ah, eu sabia que eu não devia dar um Rasenha 100% Isso é bom, Boruto Isso é bom Isso mostra quanto você tá poderoso, Boruto Você tá Você 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 tá sendo Tudo que eu Eu queria Que você fosse mesmo Você tá treinando Você tá fazendo tudo Que Que eu peço Você sabe que não morre, pelo amor de Deus Você não vai morrer com um Rasenha desse, né? Não, não, calma, não Não, não Mas Olha só Eu tenho que te contar uma coisa Ah, e o que aconteceu agora? Boruto Você Você já está Com essa idade Mais forte que eu e seu pai, entendeu? Lógico que não, Sasuke Você e meu pai são os ninjas mais poderosos do mundo São os ninjas que eu me espelho Os ninjas mais poderosos que eu conheço Você e meu pai são a reencarnação de Indra e de Ashira, tio Sasuke Não, Boruto Você está mais forte Não vou, tio Sasuke Você tá mais forte Boruto Vai Aprende a lição Você tá mais forte, sim E Outra Tio Sasuke, calma Ai, meu Deus do céu Eu vou ter que chamar a Sakura Eu sabia que eu não tinha assustado o Rasenha 100% em você, tio Sasuke Boruto O que? Sabe a Kurama do Naruto? Sei Então Quando ele bater as botas Caso ele bater as botas Não fala isso que o meu pai vai bater as botas Meu pai não vai morrer Boruto Não, eu tenho que te contar isso Caso ele Se for A Kurama Que está dentro dele Sabe de onde ela vai parar, né? Ela vai ser selada em alguém, né? É Mas você sabe em quem, né? Se eu pensar Já Ai, não sei não Em quem? Em você, seu idiota Por que em mim? Porque você é o herdeiro Você é a pessoa que mais tem capacidade de possuir E você já tem um pouco do chakra dela Imagina quando você tiver 100% Ah, então quer dizer Se um dia o meu pai morrer A Kurama dele vai ser selada em um? Sim Então você vai ter os 100% do seu poder Realmente Será que eu vou conseguir controlar ela? Lógico que vai Eu confio em você, Boruto Ai, tá bom E assim você vai ensinar o seu filho A controlar também Mas Será que ele vai ter também essa Kurama dentro dele? Eu acho que sim Você faz que levanta, vai Você não está tão machucado, vai Eu vou desmaiar, Boruto Ai, meu Deus Eu vou chamar a Sakura Ai, eu sabia que eu não devia ter usado 100% do meu Rasenka nele Ai, meu Deus do céu Tá, eu tenho que ir lá no hospital Chamar alguém pro tio Sasuke Ai, meu Deus do céu Ai, se o tio Sasuke morrer Não, ele não vai morrer Ele é forte Mas, meu Deus Eu sabia que eu não devia ter usado 100% do meu poder nele Deixa eu chegar aqui no hospital Ai, eu vou comer muito lá, meu Papai 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 Quem? Quem? Eu tô sonhando? Ah, não Isso pode ser um sonho Eu tô vendo meu filho Grandinho já Papai Filho Papai Ah, você só sobe falar papai agora Você me entende, Saruto? Por que que você tem o Biakugan na mão? Como que você tem o Biakugan já, filho? Não, isso só pode ser um sonho Não, 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 não Como assim, filho? Como? Você não sabe falar ainda Você não deve estar me entendendo Você já consegue controlar? O que que tá? Filho, você só tem tipo um ano E você já tá fazendo isso Meu Deus Filho, você só tem um ano Calma Calma Meu Deus, ele já Olha Olha Meu Deus, o que que esse menino vai ser? Meu Deus do céu Meu Deus Filho Filho Eu acho que é melhor você Dormir aqui, vai Vem Ah, você me entende, então Filho, dorm Filho Meu Deus do céu Volta aqui, menino Volta aqui, vai Dentro de casa Obelece seu pai Vai, vem Meu Deus do céu Nunca vi Agora eu não consigo andar em casa Por que que eu fui sair? Tá Filho, dorme Deita Deita Papai, boa noite Você já Consegue Ai meu Deus Eu tô ficando louco Ele veio sozinho Da casa da Sara Da Sara Pra cá Ele tem apenas um ano Ele já consegue Meu Deus Ele tá sonhando Ele tá sonhando Com o O Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu tenho que tomar muito cuidado com ele Meu Deus do céu Tá Ele vai ficar dormindo aqui quietinho Tá Eu tenho que falar isso com a Sara Agora Deixa ele dormir ali Meu Deus Ele com um ano e pouquinho já Ele consegue fazer essas coisas Meu Deus Ele vai ter um tchacara muito alto Vou usar a Sara Isso Urgentemente Eu tenho que falar isso com a Sara Eu tenho que falar isso com a Sara Eu tenho que falar isso com a Sara